Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito sim. Estamos aqui com mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então sejam todos bem-vindos e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por QTSS 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 Tchau 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 You start slurring your words Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you Your fingertips are drifting away And I f***ing love how it hurts Why do I, baby, why do I Love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Why do I, baby, why do I Why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling I, baby, why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente, finalizando por aqui. Já tá tudo organizadinho. Tem essa cerâmica aqui E aí 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 E aí